Música Um curso preparatório oferece bolsas integrais para pessoas com síndrome de Dow. A meta é preparar esses alunos para concursos públicos. Eric tem síndrome de Dow e veio junto com a mãe fazer a inscrição nesse cursinho para se preparar para concursos públicos. É um novo brilho do aqui, né? E é isso. É que esse curso preparatório na zona centro-sul de Manaus, desde o início da semana, tem disponibilizado vagas para candidatos com síndrome de Dow estudarem para concursos públicos como o do Instituto de Desenvolvimento Ambiental do Amazonas, o IDAM, que vai oferecer vagas de nível médio para eles. As bolsas são de 100%, ou seja, de graça, e o aluno com síndrome de Dow vai poder estudar de casa mesmo. Os cursos serão estritamente online, só que com os cursos online eles têm acesso a videoaula, material complementar e também o serviço de tutoria, que é onde eles enviam as questões para os professores e são prontamente respondidos. A mãe do Eric acha importante essa iniciativa. Olha, eu acho assim de suma importância porque é uma oportunidade que está dando para a pessoa com necessidades especiais e mostrar também que eles são super independentes, eles podem fazer, eles podem chegar e alcançar o objetivo que o curso espera. Para participar, os candidatos com síndrome de Dow têm que ter idade mínima de 18 anos e concluído o ensino médio. Quem tiver interesse pode entrar em contato pelo telefone 98116 3075. A pedido do Ministério Público Federal no Amazonas, a Justiça Federal decretou a prisão preventiva de Mohamed Mustafa e Gilberto Aguiar. Os dois que são réus na Operação Maus Caminhos seriam descumprido uma decisão judicial que proíbe a comunicação entre eles. Segundo investigações da Polícia Federal, eles teriam se encontrado às escondidas na casa de Mohamed e trocado informações sigilosas. A Justiça também determinou a busca e apreensão do celular e das imagens do circuito de TV da residência de Mustafa. A Operação Maus Caminhos foi desarticulada em 2016 para apurar desvios de verbas públicas da saúde do Amazonas. O Amazonas recebe todos os dias centenas de estrangeiros em busca de trabalho. Atualmente os venezuelanos são maioria por causa da crise no país vizinho. Mas será que eles têm os mesmos direitos que um trabalhador brasileiro? É o que os repórteres Márcio Azevedo e Tiago Silva nos mostram agora. Basta uma volta pelas ruas e lá estão eles. São migrantes em busca de emprego, mas para sair da informalidade é preciso estar legalizado. Com tudo ok, o destino é esse prédio no Aleixo. Somente aqui é emitido a carteira de trabalho para estrangeiro. Eles têm até um atendente que se esforçou para aprender o espanhol. O importante é a comunicação. O que eu falo eles entendem, o que eles falam eu entendo. Diariamente são entregues 30 carteiras de trabalho para estrangeiros aqui na sede do Ministério do Trabalho. Esse número aumenta quatro vezes mais às sextas-feiras, quando o atendimento é exclusivo para trabalhadores de outros países. Há diferença de direitos para o trabalhador estrangeiro em relação ao trabalhador brasileiro? Não. Com a nova lei de migração, a 13.445, de maio do ano passado, os direitos são exatamente os mesmos. Após o estrangeiro se legalizar no Brasil, ter o seu refúgio, o seu visto de entrada legalizado, ele passa a ter os mesmos direitos do trabalhador brasileiro. Elvis é mecânico industrial. Ele e a família chegaram em Manaus no último dia 20. Agora veio tirar a carteira para tentar um emprego formal. Tenho muita esperança, porque estou começando uma nova vida de zero e quero seguir crescendo a minha profissão aqui no Brasil. Esse caminho já foi feito pela Nicole. Depois de viver tempos difíceis em um abrigo, a jovem venezuelana começa a reconstruir a vida. Conseguiu um emprego de monitor em uma escola de idiomas e agora vive novos sonhos. Mudou tudo. Mudou minha vida completa. Porque eu morava de um jeito normal lá na Venezuela. Eu estudava, chegava na casa, tudo normal. Mas quando eu cheguei aqui no Brasil, eu cheguei num abrigo. Porque tinha muitos venezuelanos, muita gente pobre, muita gente com necessidade. Mas depois, quando eu consegui chegar aqui no IVE, minha vida mudou. Isso agora é passado. O futuro dessa venezuelana já está sendo reescrito no país que o destino escolheu para ela morar. Primeiramente, eu quero estudar. Eu quero ser professora aqui no IB, mas também eu tenho o sonho de trabalhar com a ONU para fazer alguma coisa com a situação dos imigrantes. No próximo bloco, o estudante de 15 anos é aprovado em medicina pela segunda vez consecutiva na UEA. É depois do intervalo. E aí